Você tá filhado? Faida de rata! Sua resposta me faz sofrer Pelas palavras que escrevi Sendo cantadas por você O que você compreendeu Pelo seu olhar consigo crer E o seu sentimento era real E que você o que já vem sentiu O que há dentro atrás? O que há dentro atrás? Falei em cantar sem fingir Falei em cantar sem fingir Falei em cantar sem fingir Quando você o que há dentro atrás? Falei em cantar sem fingir Quando eu vi não foi fácil de acreditar E aqueles versos conseguiram te acertar E você cantar, se emocionar Perceber que as palavras podem tocar No coração te fazer chorar Me ouçam chorar Me ouçam chorar Vamos aí, vamos lá A letra do que eu não passei em ti A letra do que você deverá A letra do que eu não passei em ti A letra do que eu não passei em ti A letra do que eu não passei em ti A letra do que eu não passei em ti A letra do que eu não passei em ti A letra do que eu não passei em ti A letra do que eu não passei em ti